Oi pessoal, tudo bom com vocês? Gente, é o seguinte, hoje eu vou falar um pouco sobre o amigo oculto que rolou entre as blogueiras e que eu participei. Tem todas as informações sobre ele lá no post do blog, então eu vou linkar o card bem aqui e eu vou falar sobre quem me tirou e mostrar o que eu brinhei, porque tipo, eu tô muito, muito, muito feliz! Mas antes de começar, eu gostaria de agradecer ao pessoal da Vult Cosmética que mandou essa sacolinha aqui, recheada de produtos, pra todo mundo que tá participando do Amigo Secreto e eu achei isso muito legal. Além de agradecer, eu vou mostrar pra vocês o que é que chegou. Temos um carregador, sabe, desse de colocar no cinzeiro do carro pra poder carregar o celular. Isso aqui é muito útil. Além disso, eles também mandaram duas máscaras de cílios, que são lançamentos da marca. A rosa dá volume e a azul alonga. Com certeza eu vou abrir pra testar e aí eu resenho e falo tudo pra vocês, tô lá no blog do que eu achei. Eles também mandaram esse lápis preto, que eu já ouvi falar, tipo, muito, muito bem dele. Muita gente já fez resenha e muita gente já me indicou ele. E assim que eu testar, eu também vou resenhar lá no blog pra vocês. Eles também mandaram esse lápis iluminador pra sobrancelha, que muita também, mas tipo, muita gente já falou. O esmalte rosinha, que é o DET cremoso. E esse esmalte, ele é especial do Outubro Rosa, que é pra conscientizar a mulherada sobre a prevenção do câncer, né? Da importância da prevenção do câncer de mama. Enfim. E por último, mas não menos importante, um batom da Vult, cor 73, que é um roxo barfônico. E eu quero muito experimentar, eu quero muito testar e falar sobre ele pra vocês lá no blog. Eu não sei o que que eu vou achar, porque ele é um roxo muito, muito roxo. Mas enfim, né? Veremos. Então é isso. Muito obrigada ao pessoal da Vult pelo carinho e pela atenção com as blogueiras participantes. E agora, vamos para quem me tirou. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a blogueira que me tirou, eu não conheci. Eu conheci no Amigo Oculto e eu adorei. Eu gosto bastante do blog dela. Eu acompanho em todas as redes sociais, pelo menos até onde eu saiba. E quando os presentinhos chegaram, tipo, todos fofinhos, eu fiquei tão... Ai, que amor, sabe? Tipo, foi muito, muito, muito legal. Ela me mandou o batom líquido da Dylos, que é o tiara de seda. E eu, tipo, tudo que ela me mandou, eu tinha pedido. Sério, na minha listinha, sabe? Tava tudo como sugestão. E eu achei isso, tipo, muito, muito... Muito fofo. Essa edição fabulosa do Pequeno Príncipe, que com certeza eu vou abrir e vou ler de novo. E, tipo, muito, muito, muito amor por esse livro. Sério. Inclusive, tem resenha sobre o filme lá no blog. E aí, o que ela me mandou de surpresa foi, tipo, um item muito, muito amor. Porque, gente, jornalista adora bloquinhos, né? Então imagina quando você ganha um bloquinho do Pequeno Príncipe. Ele ainda é rosa. Por último, tem um cartãozinho de Feliz Natal, escrito à mão, pela Joyce. Ai, gente, pela Joyce Costa. Foi ela que me tirou. Muito obrigada, lindona, por todo o carinho, pelos presentes e por tudo mais. Eu adorei conhecer o seu blog esse ano. E, gente, o link do blog da Joyce vai estar aqui embaixo no box de informação. Eu espero que vocês acompanhem. E é isso. Mais um blog mais finalizado. Já estamos acabando, hein? Quem diria? Quem diria? Tô muito satisfeita. E você? O que você tá achando? Me conta aqui nos comentários. Um super beijo e até amanhã com mais um vídeo novo. Tchau!